Essa menina que vai me dar uma hora, não sei Essa menina que vai treinar, não passa Mãe, te pego com o meu cliente Comecei com o meu cliente E o meu cliente é melhor Me compre o meu carro Mãe, eu não vou te ver Esqueci o meu dinheiro E me liguei com o meu carro Me compre o meu carro 1, 2, 3 1, 2, 3 E o meu carro Ele está dando uma onça 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 4, 4 5, 7, 8 5, 7, 8 5, 8, 9 5, 10 Ele não sabe o que ele está fazendo, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Um bebê não me engano Não vou ser uma posição Não sei o que você quer Mas você dá uma posição Fica para cá Não vou ser tão bom, não vou ser tão bom Eu vou ser tão tempo, não vou ser tão bom Eu vou ser tão rápido Não vou ser tão bom, não vou ser tão bom Magic Fizz is here for Zumba Can't help you one step at a time Start a program It's better than the program